Sejam tudo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, quem não me conhece meu nome é Mateus Christopho a partir daqui é Moçambique, agora estou para visitar alguns lugares daqui no nosso distrito, estou a administrativa de Dakota né, daqui no nosso distrito de Moçarese então acompanhem esse vídeo até o fim para vocês poderem ver muitas coisas que nós vamos explorar nesse vídeo então vamos embora Thank you Thank you Thank you Música Sim pessoal, estou no trabalho agora, como vocês podem ver, estou na plaza de Xungabera, fila de 10 Xungabera Música 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau